Saudações a todos. É uma grande satisfação estar aqui participando do Encontro Regional Centro-Oeste da BEM. Venho hoje socializar com todos vocês a minha pesquisa que está em andamento. Esta pesquisa tem como título os professores de música que atuam na educação básica no Brasil, bem-estar ou mal-estar docente. Eu sou Jaqueline Cavalcante Borges de Melo, sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação da UCDB Universidade Católica Dom Bosco. A minha orientadora é a professora doutora Flavinez Rebolo. A minha pesquisa ela está inserida na linha 2 do programa que se chama Práticas Pedagógicas e Suas Relações com a Formação Docente. Também faço parte do grupo GEBEM, Grupo de Estudos e Pesquisas, Formação, Trabalho e Bem-Estar Docente. O objetivo geral da minha pesquisa é analisar o trabalho e os fatores que indicam bem-estar ou mal-estar docente nos professores de música nas escolas de educação básica no Brasil. Acho interessante dizer que essa pesquisa, o interesse por essa pesquisa vem da minha própria, não só formação em educação musical, mas como também a minha atuação na escola de educação básica. Como objetivos específicos da minha pesquisa, o primeiro, traçar o perfil profissional dos professores de música em atuação na educação básica em escolas brasileiras, identificar os fatores que afetam o trabalho dos professores de música nas escolas de educação básica no Brasil e o grau de satisfação e insatisfação desses professores com esses fatores. Como terceiro objetivo tem apontar como os fatores da dimensão objetiva do trabalho podem contribuir com a realização profissional e a permanência dos professores de música na escola de educação básica. Trago o conceito de bem-estar e mal-estar docente. Segundo Rebolo, o bem-estar docente é resultado da vivência com maior frequência e intensidade de experiências positivas no trabalho. A autora propõe um modelo para análise da qualidade de vida e bem-estar no trabalho dos professores que engloba quatro componentes essenciais, quais sejam da atividade laboral, relacional, socioeconômico e infraestrutural. Esteve, ele define o mal-estar docente como efeitos negativos das condições da profissão docente sobre a personalidade do professor e ainda como uma enfermidade social produzida pela falta de apoio da sociedade aos professores, tanto no terreno dos objetivos do ensino, como no das retribuições materiais e no reconhecimento do estatuto social que lhes atribui. A revisão de literatura feita até o momento, utilizando os descritores bem-estar docente, mal-estar docente, professor de música e música na educação básica e trabalho docente, encontramos ao todo 536 trabalhos. Utilizamos como fonte de pesquisa o catálogo de teses da CAPES, a revista da ANPOM, a revista Opus da ANPOM, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música e a revista da ABEM, da Associação Brasileira de Educadores Musicais. Pelo levantamento realizado, pode-se inferir que a temática do bem-estar e mal-estar docente relacionado ao professor de música em atuação na educação básica não se encontra na produção acadêmica pesquisada. Percebeu-se que o professor de música, enquanto trabalhador na escola de educação básica, é pouco pesquisado e quando o é, a pesquisa é restrita a um local ou grupo específico de docentes. Portanto, realizar esta pesquisa em âmbito nacional torna-se importante para compreendermos em que condições se dá o trabalho do professor de música nas escolas de educação básica no Brasil. Vale destacar que nenhum dos trabalhos selecionados está relacionado ao bem-estar ou mal-estar docente e ao trabalho docente a partir do referencial teórico desta pesquisa e que não foi encontrado nenhum que trata do trabalho docente, com bem-estar ou mal-estar, relacionado ao professor de música na educação básica. Mas então o que nós encontramos? Encontramos trabalhos que trazem temáticas relacionadas ao desenvolvimento profissional de professores de música, relação professor-escola, ensino de música e educação básica, narrativas autobiográficas, identidade profissional, formação inicial e continuada. Bom, explicando o caminho da nossa pesquisa, para desenvolver essa pesquisa com vista nos objetivos, optamos por uma abordagem qualitativa. O método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa será do tipo survey, que segundo Fernandes é um tipo de pesquisa que envolve grande quantidade de participantes, cujo comportamento se objetiva conhecer em razão a um problema de estudo. Lembrando mais uma vez que essa pesquisa, ela vai ter uma abrangência nacional. Os dados desta pesquisa serão coletados por meio da aplicação de um questionário sócio-profissional e da escala de bem-estar docente. Os sujeitos participantes da pesquisa terão acesso a estes dois instrumentos de coleta de dados por meio de um único formulário disponibilizado pelo Google e divulgado no território nacional pelas redes sociais, por e-mails. Hoje mesmo vou deixar compartilhado no nosso chat para que vocês também possam me ajudar na divulgação deste material. Importante destacar que o projeto já se encontra aprovado pelo Comitê de Ética na Plataforma Brasil. Bom, então, quem são os nossos, quem são os participantes da pesquisa? Serão considerados todos os níveis de educação básica e as redes municipal, estadual, federal e privada de ensino. Os professores de música que se encontram em atuação nas escolas de educação básica no Brasil. Brasil. Gostaria de ressaltar que não importa se este professor, ele está trabalhando especificamente com o conteúdo de música, se ele está na linguagem de arte, se ele está na disciplina de arte, né? Se ele está trabalhando com projetos fora da sala de aula. Para mim, o que importa é que este professor esteja em uma escola de educação básica? Bom, os instrumentos da pesquisa, como já havia falado, é o questionário sócio-profissional e a escala de bem-estar docente que eu vou apresentar para vocês. E esse, só meramente ilustrativo, é o link do formulário que estarão esses dois instrumentos neste único link. O objetivo do questionário sócio-profissional, né? O objetivo é traçar o perfil sócio-profissional dos participantes da pesquisa. Esse questionário, ele vai fornecer informações como relacionadas à formação acadêmica, ao tempo de atuação no magistério, faixa salarial, alguns dados pessoais como idade e gênero, etapa da educação básica em que atua, né? Em qual rede atua, a situação funcional, a jornada de trabalho, qual região e qual estado, né? Está esse profissional e outras informações. A EBED. A EBED é a nossa escala de bem-estar docente, né? Que foi desenvolvida por Rebolo. Então, podemos considerar o bem-estar como resultado de diversos fatores, interdependentes e interrelacionados, e que é construído no entrelaçamento de duas dimensões, uma objetiva e outra subjetiva. A dimensão objetiva, que é a proposta da escala, ela vai conseguir obter essas informações, né? Dessa dimensão objetiva do trabalho, ela está relacionada às características do trabalho e as condições para o seu desenvolvimento. Já a dimensão subjetiva, ela corresponde às características pessoais do professor, tá? Importante ressaltar que a escala de bem-estar docente foi construída a partir do modelo de análise do bem-estar, mal-estar docente proposto por Rebolo. Nós temos o conjunto de tarefas, as especificidades dessas tarefas quanto à diversidade, o grau de autonomia do professor, os desafios que se impõem ao seu trabalho, as exigências de habilidades e concentração e outros. O componente relacional, ele está relacionado à liberdade de expressão, a repercussão das ideias dadas, os grupos de trabalho e troca de experiências, a ausência de preconceitos, né? A igualdade de tratamento, as relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho e outras formas. O componente socioeconômico são, é o salário, os benefícios materiais e não materiais, os direitos garantidos, a estabilidade de plano de carreira, tempo para lazer e família e etc. O componente infraestrutural, nós temos as condições materiais e ambientais para realização do trabalho, adequação das instalações, condições gerais de infraestrutura, limpeza, conforto do ambiente de trabalho, instrumentos, né? Equipamentos e materiais disponíveis para a realização deste trabalho. Então, todos esses componentes que fazem parte da dimensão objetiva do trabalho é um objetivo da escala bem-estar docente em mensurar, né? Mensurar, entre aspas, né? Mas em trazer esses dados e essas informações a respeito do trabalho do professor. Então, ela é dividida em três partes. A primeira parte é constituída por dados pessoais, profissionais, que já é o questionário sócio-profissional. A segunda parte da escala são perguntas, né? Constituída por 37 variáveis, que são essas que eu falei no slide anterior, né? Todos relacionados a essa dimensão essa dimensão objetiva do trabalho e ela foi construída sobre a forma de escala Likert, né? Então, o respondente, ele vai ter cinco categorias de resposta para cada pergunta dessa, desde muito insatisfeito até muito satisfeito. E isso vai permitir aos professores expressarem seu grau de satisfação ou insatisfação com cada uma dessas variáveis. E a última parte da escala, ela é constituída de uma única pergunta, onde o professor vai ter a... vai se sentir livre para se expressar, né? Na sua resposta. E a pergunta é, você é feliz no seu trabalho? Então, esta é a parte subjetiva dessa escala. Então, só para ilustrar a escala de bem-estar docente, né? Os quatro componentes do trabalho, o infraestrutural, a atividade laboral, socioeconômico e relacional. E os pressupostos teóricos? Essa pesquisa, ela tem como referencial teórico inicial, pesquisadores que tratam da formação de professores em música. E para refletir sobre a formação e o trabalho docente, alguns autores como Tardif, Lessar, Clermont Gautier, Francisco Inbernon, Nóvoa e outros. E para discutir a questão do bem-estar e mal-estar docente, nós vamos utilizar Chitcento Mihaly, Marte Seliman, Saúl Neves de Jesus, José Manuel Esteve, Flavinez Rebolo e outros. Como resultados parciais dessa pesquisa em andamento, apresentamos a revisão de literatura, o caminho metodológico estruturado e o referencial teórico em construção, que embasará a tese e análise dos dados. Os instrumentos, escala de bem-estar e questionários sócio-profissional, na verdade, já foram compartilhados, segundo o cronograma, a partir de outubro de 2022. E, portanto, somente a partida devolutiva deste instrumento, pelos sujeitos, participantes, é que a pesquisa terá dados mais concretos para apresentar futuramente. Como algumas referências, trago somente as que foram utilizadas aqui na construção deste slide. Para finalizar, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar compartilhando com vocês a minha pesquisa em andamento e pedir o auxílio para que vocês não só respondam o questionário, a escala, mas também que compartilhem com os demais colegas e me ajudem aí para que a gente possa ter o maior número possível de professores de música participando desta pesquisa. Muito obrigada!